Estamos de volta e a gente vai trazer agora as notícias do nosso transporte público. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas hoje com mais uma paralisação de ônibus na zona norte da capital. Dessa vez foi a empresa Açaí. O reflexo dessa paralisação, paradas de ônibus completamente lotadas. Quem foi lá conferir viu Emerson e traz pra gente os detalhes aqui na tela foi o Juscelio Paiva. Olha só Márcia, esse aqui foi o reflexo de mais uma paralisação surpresa na manhã desta terça-feira na zona norte aqui da capital. Desta vez a empresa Açaí Transportes que paralisou 74 linhas e prejudicou pelo menos 10 mil pessoas que usam o transporte público todos os dias aqui na zona norte de Manaus. De acordo com informações do Sinetran, os sindicatos, membros do sindicato dos rodoviários impediram a saída dos ônibus desde as 4 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. A sede da Açaí, na verdade, a garagem da empresa, ela fica aqui na área já do Viver Melhor também na zona norte de Manaus. Essa parada aqui, a única parada, concentra pelo menos 50 pessoas aqui na entrada do bairro Santa Teovina na zona norte de Manaus. Nós até que conversamos com as pessoas aqui e elas informaram toda a situação. A dona Maria, por exemplo, ela precisa fazer a matrícula do filho dela e estava esperando o ônibus desde as 5 horas. E agora, nesse horário, quase 7 horas da manhã, ainda continua esperando o transporte, dona Maria? Continua, continua esperando. Espero que tenha sorte de pegar. E corre o risco, inclusive, de perder a matrícula? Sim, porque como tem muita gente, então eu espero entrar menos no ônibus para ver se eu consigo chegar lá, até lá. Agora é uma situação que vocês foram pegos de surpresa pela empresa. Sim, de surpresa. Não é a primeira vez, é a segunda vez, né? Nessa semana. Exatamente, essa foi a segunda vez, porque na semana passada, a Líder Transporte também paralisou, prejudicando mais de 20 mil pessoas, também na zona norte aqui da capital. Desta vez, o Sinetran informou mais uma vez que não foi comunicado. E olha só a situação. Dentro dos ônibus, crianças aí quase caindo, idosos, mulheres e também os homens tentando entrar, porque as pessoas precisam se deslocar para o trabalho e foram, repito mais uma vez, pegas de surpresa com essa paralisação da Açaí aqui na zona norte de Manaus. O sindicato dos rodoviários, até o momento, não se posicionou. Mas o Sinetran informou mais uma vez que deve acionar a justiça por conta dessa paralisação surpresa que prejudicou 18 mil pessoas. E o resultado é esse aqui. Olha só a situação desse ônibus, completamente lotado e não consegue nem fechar aqui a porta, porque a situação é realmente essa. Complicada para quem precisou usar o transporte público nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, aqui na zona norte de Manaus. Nós vamos continuar acompanhando, Márcio, mais informações às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, em 2017, 2016 e 2017, nós enfrentamos um caos no nosso transporte público. Um caos. Foram várias paralisações, greves que trouxeram prejuízos a milhares de pessoas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aí vendo uma certa tranquilidade, né? Nessa problemática toda que o transporte público enfrenta, que não é de hoje, nós estamos vendo uma tranquilidade. Tranquilidade esta que está frágil. É uma linha bem fininha, que a qualquer momento pode arrebentar. E por que eu estou falando isso? É a segunda paralisação nesse mês de janeiro, nesse ano de 2018. Nós estamos no dia 16. Nós já tivemos, só nesses 16 primeiros dias do mês de janeiro de 2018, 30 mil pessoas prejudicadas por causa de pequenas paralisações no transporte público. A primeira paralisação foi no dia 6 de janeiro, 6 de janeiro, onde funcionários da empresa Líder fizeram também uma paralisação de advertência de duas horas, alegando atraso no pagamento do salário. Vieram responder para a gente que o salário não estava atrasado e que ele seria pago naquele dia 6. Salário é até o quinto dia útil. Então, se dia 6, que não era o quinto dia útil, o quinto dia útil, se eu não me engano foi no dia 7, o quinto dia útil era o dia 6, não era isso? Porque dia 1, dia 1 não era útil. Veio 2, 3, 4, veio 5 e 6 feriados. Se eu não me engano, era na terça-feira. Era o sexto dia útil e não estava pago o salário dos funcionários da empresa Líder. Então, eles paralisaram, fizeram uma paralisação de alerta. Então, agora a gente vê outra paralisação da empresa sair, de novo de duas horas, dessa vez com 10 mil pessoas prejudicadas na zona norte. Da empresa Líder foram 20 mil pessoas prejudicadas na zona leste da cidade. E sabe o que isso aqui significa? Essas pessoas que estão nessa parada de ônibus, Emerson, essas pessoas que estão na parada de ônibus chegaram atrasadas nos trabalhos, chegaram atrasadas no dia de fazer a matrícula, chegaram atrasadas em médicos. Perderam suas consultas, que passam séculos esperando essa oportunidade, fazer uma consulta de levar um filho, vi crianças ali também, perdendo muitos diaristas, pedreiros, pessoas que trabalham mesmo no serviço braçal, perdendo seu dia de trabalho, que às vezes o empregador não entende. Ele quer saber essa questão de chegar e fazer o trabalho. E o Juscelio Paiva disse uma coisa no stand-up dele, que ele falou assim, essa paralisação de surpresa. Se tivesse avisado, não ia adiantar muita coisa para quem é trabalhador, porque o trabalhador não ia ter dinheiro para gastar com o Uber, não ia ter dinheiro para gastar com o motoboy, que nesses dias em que tem paralisação, alguns motoboys aumentam o valor e cobram um absurdo. Alguns, outros não, outros mantêm ali o caráter, mantêm a dignidade, mantêm o comportamento correto, não vou falar que é desonesto, mas também o mototáxi, né? O Cris está me corrigindo aqui, porque eu falei motoboy, mototáxi. Então, a gente precisa, não ia adiantar nada avisar, porque essas pessoas não iam pegar Uber, não iam pegar mototáxi, iam fazer o quê? Iam ficar na parada de ônibus, esperando eu ligar para o patrão e dizer, patrão, não tem ônibus para eu ir trabalhar. Aí sabe o que ele responde? Sai mais cedo. Se vira. É. Sai mais cedo, se vira, dá o jeito. Então, quer dizer, é um problema, e olha, vou dizer aqui, vou repetir antes da gente passar para a próxima matéria aqui, para o próximo assunto, que o Emerson vai já chamar. A linha de trégua no transporte público da FINA. Muito sensível, muito frágil. Daqui a pouco, estoura aí uma outra confusão. E lembrando, Elinilza trouxe muito bem aqui. Nós estamos no ano de 2018, um ano eleitoral. E é a massa que faz a política. E quem faz serviço para a massa, para grandes volumes de pessoas, como o meu transporte público, né? Quem faz esse serviço aí tem poder de voto. Então vamos abrir o olho aí nesse período de 2018 para o cidadão que não tem nada a ver com essa confusão toda de política não enfrentar essa barra sozinho e ter esse prejuízo. Olha, uma notícia importante para você. Hoje começa o recadastramento e cadastramento da meia passagem para estudantes da capital. O Bruno Fonseca traz a informação agora na tela. Olá, Emerson. Estudantes de Manaus têm do dia 16 de janeiro até o dia 16 de fevereiro para fazer o cadastramento, o recadastramento da meia passagem. Todos os interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no sistema da meia passagem da prefeitura. O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil, Emerson, ele poderá se cadastrar pela primeira vez pelo site Estudantes Manaus. Após 72 horas do cadastro, o estudante deverá se dirigir aqui no Sinetran, na Avenida Constantino Nery, em frente ao Terminal 1, com carteira de identidade ou certidão de nascimento para solicitar a emissão do cartão. Emerson menores de 18 anos deverão comparecer ao Sinetran acompanhado do responsável legal e após esse procedimento, o aluno aguardará a aprovação do cadastro pela instituição de ensino e o início do ano letivo para poder comprar a quantidade de créditos referente ao curso que irá frequentar. O recadastramento deverá ser realizado no mesmo período, também pela internet, no www.estudantes.manaus.am.gov.br. Nesse primeiro dia, a movimentação aqui ainda é tímida, né? Muitos aproveitam para vir, né, Emerson, nesse dia 16, para não enfrentar fila. Eu volto com você no estúdio. Ó, só vamos ficar torcendo aí para esse site não cair, né, Márcia? Não cair o sinal, não cair o site. Não tem o sinal do site, né? E outra coisa que Emerson disse logo nessa imagem, o Emerson vira e fala, meu Deus, mas não tem ninguém aí? Não vamos também deixar para a última hora. Justamente. Está abrindo hoje, né? Até 16 de fevereiro. A pessoa só vai lá para poder pegar, fazer o cadastro, né, fazer as fotos e pegar ali, ó, mas tudo é feito pela internet. Mas se tem muita gente aí fazendo foto, não deixa para a última hora, não. Vamos fazer esse cadastramento e atualizar essas fotos aí dentro desse prazo e dividindo direito esse tempo para não ficar para a última hora e acabar perdendo a data de fazer essa foto, fazer esse cadastramento. 11 horas e 48 minutos. Deixa eu dar um recado para você que está aí do outro lado. Olha só. Do dia 18 ao dia 21 de janeiro, a comunidade católica realiza a terceira edição do The Move, que tem como tema Forjados. O objetivo é levar a palavra de Deus por meio da dança e do teatro para as pessoas que gostam e não têm condições de pagar as aulas culturais. Quem quiser participar, prestem atenção, podem fazer a inscrição pelos telefones. Atenção, anotem aí na cadernetinha de vocês. 99422-2332 e o 993-62-0716. 993-62-0716 e o 994-22-2332. Os Forjados, não, só Forjados, The Move. Está ótimo. The Move. The Move. É, The Move. Danças, né? São danças, né? É, o movimento. Olha que maravilha. Um grande abraço a todo o pessoal da comunidade apostólica. A grande audiência do programa agora também são pelos evangélicos, também os católicos. Muito obrigado pela audiência e continue sempre na sintonia da TV em Tempo. Aqui é bem melhor, viu? Ei, aqui é bem melhor. É bem melhor. É bem melhor. A TV mais feliz do Brasil. Eu e ela, tá bom? É, por favor. Fica ligado. Fica aqui. Olha só, são 11 horas e 50 minutos. Daqui a pouco a gente vai ter a ronda policial do nosso programa da comunidade e nós vamos trazer aí a história de um trio acusado de extorsão. Eles foram presos. De acordo com a polícia, a vítima, um técnico, uma técnica em eletricidade de 37 anos, era vítima da esposa dele. Entre os envolvidos, parece que a mulher dele, a ex-mulher dele, estava aí nessa confusão, viu? E o valor da extorsão? 7 mil reais. Daqui a pouquinho, não sai daí não.